E por mais que você não consiga entender o que tá acontecendo, Deus tem um plano. Deus tem um plano na hora do seu problema, do seu desespero. Deus tem um plano, você pode confiar, não precisa ter medo. Faz tua parte, tudo vai mudar, e quando menos esperar, até o impossível ele vai realizar. É hora de cuidar de perto da tua família, é hora de esquecer as mágoas, perdoar as brigas. Nessas horas, somos todos tão iguais, e juntos nós podemos ser bem mais. Então olha pro teu lado, tem alguém que precisa de ti. Levanta a cabeça, joga fora essa tristeza, começa a sorrir. Porque o pai não abandona os seus, faz a tua parte e deixa o resto com Deus, com Deus. Então olha pro teu lado, tem alguém que precisa de ti. Porque o pai não abandona os seus, faz a tua parte e deixa o resto com Deus. Que o pai não abandona os seus, faz a tua parte e deixa o resto com Deus. Que o pai não abandona os seus, faz a tua parte e deixa o resto com Deus.